Todos os dias quando acabo, não lembro mais o tempo que passou, nem o tanto tempo, tanto tempo do mundo, como dias antes de dormir, nem o tempo tempo foi o dia, sempre aprendi, temos tempo a perder, nosso suor sagrado, é bem mais belo que esse sangue amaro e tão belo, selvagem, selvagem, selvagem. E se a sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chegava por um dos teus olhos, castanhos, então me abraça forte, diz mais uma vez que já estamos distantes de todos, Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, Temos nosso próprio tempo, não tem o mesmo, o escudo, mas deixe as luzes acelerar agora. Temos nosso próprio tempo, não tem o mesmo, o escudo, o escudo, o escudo, o escudo, o escudo, o escudo, o escudo. Temos nosso parking loteiro agora. E aí E aí E aí E aí E aí